Pois é, Prefeito Canarinho, quero dar os parabéns pela palestra de hoje, sim? É, rapaz, iniciando essas palestras do autismo, que está muito avançada no nosso município no campo, mas a gestão está à disposição para nos ajudar. Obrigado, Prefeito, eu tinha uma palestra do Canarinho aqui na palestra, o autismo, ele falou, o autismo está bastante avançado, vamos controlar, vamos observar e estudar o ator, né? É, em TV para você, um beijão para todos vocês. Fala, secretário, tudo bem? Fala sobre o autismo, qual foi a palestra hoje? A palestra hoje era sobre o autismo, quanto mais nós tratarmos sobre o tema, quanto mais nós conversarmos com as famílias e com os especialistas, melhor para as crianças do nosso município. Obrigado, Melinda Carlos Gomes, secretário de Educação, LTV, é para você. Pois é, tudo bem, vereador? Foi boa a palestra, né? Muito boa. Amém, pois é, LTV vai desligando aqui, que já fez aqui, ó, a entrevista aqui com o Prefeito Canarinho. Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Vicente da Freire, eu te amo, olha só, grande educadora de Mucamo, né? Obrigado aí, fica com Deus, secretário. Pelo amor de Deus, tá no microfone, né? Pois é. Prefeito Canarinho, quero dar os parabéns pela palestra de hoje, sim? É, rapaz, iniciando essas palestras do autismo, que tá muito avançada no nosso município de Mucamo. Mas a gestão tá à disposição pra nos ajudar. Obrigado, Prefeito, eu te amo pra aquele canarinho aqui, ó, na palestra, né? O autismo, ele falou, o autismo está bastante avançado, vamos, né, controlar, vamos, né, observar e estudar o ato, né? LTV é pra você, um beijão pra todos vocês. Fala, secretário, tudo bem? É que fala sobre o autismo, qual foi a palestra, ó? A palestra hoje era sobre o autismo, quanto mais nós tratarmos sobre o tema, quanto mais nós conversarmos com as famílias e com os especialistas, melhor para as crianças do nosso município. Obrigado, homem, na casa de Gomes, secretário de educação, LTV, é pra você. Pois é, tudo bem, vereador? Foi boa a palestra, né? Muito boa. Amém, pois é, LTV vai desligando aqui, que já fez aqui, ó, a entrevista aqui com o prefeito Canari. Tudo bem, dona Vicentina Freire? Eu te amo, ó. Olha só, grande educadora de Mucama, né? Obrigado aí, fica com Deus, secretário. Meu Deus, tá no microfone, né? Eu gostaria de ajudar vocês, também, dessas crianças, tá bem? Eu fico muito grato aqui pela presença de todos aqui, de mais uma vez, agradeço aqui, também pela presença do governador Galvão, que está aqui presente aqui com a gente. E queria, nesse momento aqui, agradecer mesmo de coração a presença de cada um de vocês e que venham outros momentos como esse, que a gente possa estar se encontrando, debatendo, buscando informações e conhecimentos sobre, não só sobre o autismo, mas sobre todos os aspectos da saúde que envolvem a nossa família, a nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo todo. Um bom dia, uma boa tarde e um ótimo dia final de tarde também pra todos vocês. Um abraço. A palestra aqui sobre a acessibilidade dos autistas nas escolas. Tudo bem, Jornal Freire? Tudo bem, RTV. Bom dia. Pode me explicar aqui, olha que bacana, né, essa palestra, o que que está acontecendo? Hoje o professor Robério veio de Sobral, a convite do secretário de saúde, Benedito Paulo, ao convite do município, veio falar um pouco, tratar um pouco sobre o tema do autismo. A gente teve aí um mês, né, relatando, tratando bem sobre esse tema e hoje ele veio falar um pouco mais, trazer um pouco mais de informação pra gente. Obrigado, sempre bom, né? Obrigado. Cultura, obrigado. Pois é, conhecimento. Olha só, autismo não se cura, se compreende. Que legal, abriu a mão. Com licença, senhora, bom dia. Pois é, autismo é uma forma de... Antes, e chamou-lhe, e joga, e não, eis, a... Abriu a mão. Com licença, vamos falar de autismo. E esse texto, ele é usado muito também nessa compreensão. Bom, não veio, aceleramente, que todas essas passagens aí, relatam de alguém cheio do que vocês já estavam fazendo, não, eis, a... E a nossa mulher, né, a nossa mulher, aí ficou um filho que não fez, né, a minha cara? Isso. Eu não tenho preconceito. Qual que é que é que é que eu tenho que falar com vocês? O que é que acaba com a mulher? O que é que eu tô atriz, não tem que ter esse atriz? Não tem que ter esse atriz? Sim. E outra coisa, ao invés de estudar, o que vai estudar? Não é bom, a mesmo fato que eu sou um dos deles, a coisa é artística, a gente não vai entender como, se eu for tratamento, se eu for tratamento, se eu for tratamento, se eu for tratamento. Então, quanto mais cedo você trabalha com essa criança, eu acho que o melhor é ser isso. Sim. Até para o meu preconceito, às vezes, o próprio pai, a própria mãe, tem um que se viajo, se beneficia, tem alguma coisa, olha, como o homem é forte, né? A gente tem um cuidado de volta, tem um cuidado de volta, ta? Porque aqui, no futuro, esse criança não vai se atendar? Sim. Então, a gente tem que vários, então, a gente tem que me levantar, tem que pensar a nossa situação, a gente tem que parar, eu só não eu tô até certo, Eu fui vindo, então eu fiz, uma coisa, eu tô até certo, quando a gente tem que falar com o homem, quando �i, a mãe, você tem que falar com a mãe, vai fazer essa diferença, Sim, eu também gosto, como foi bom ser abraçado com vocês, conhecido, com pessoas que eu não conhecia, com pessoas agradáveis, é interessante, vocês falarem duas coisas, nós vivemos, eu conheço um pesquisador brasileiro na psicologia, ele tem profissionais de idade, conhece mais ainda, Roberto Crema, ele tem um livro chamado Normose, é a doença da normalidade, nós somos normais, ele afirma com segurança, eu não sou, nós somos diferentes, nós temos as nossas diferenças, e ele explica justamente isso, eu vivo no mundo da normalidade, é normal fazer isso, pode olhar principalmente no mercado, no consumismo, começamos a usar uma roupa, roupa baixa, roupa alta, roupa em cima, roupa embaixo, corta o cabelo do jeito, e isso é próprio do ser humano, que quando é criança, nós temos um período, que Piaget colocou, que se chama o período da imitação, os jogos de imitação, o que seria, eu imitar o outro, para poder me identificar, entendeu? Então, eu sou o que o doutor Olinda, o grande pesquisador da UFC na psicologia, preste bem atenção, nós somos, eu sou vocês em mim, mas eu não sou vocês, entendeu? E a criança, ela não vai ser diferente, ela vai aprender na sua especificidade que ela traz de compreensão de mundo, ela não vai ser aquilo que eu desejo, ela não vai ser aquilo que eu queria. Então, a gente tem que ter essa compreensão da diferença, do olhar separado e classificado. Carlos Rodrigues Brandão, perdão, é no Criano Carmo do César que trabalha avaliação, quem é educador aqui conhece, trabalha o processo de avaliação e diz que nós estamos constantemente avaliando. Eu olho para você, eu vejo, é alvinha, cabelo longo, liso, perigo é você, né? Fala aqui o Zé Maria, aqui o Zé Maria, nós tivemos vários encontros na área, né? Zé Maria, era mais novo, o cabelo está começando a ficar branco, o seu filho aconteceu com o cabelo dele, uma história diferente. Então, eu trabalhei, olhei para aquela pessoa, achei parecido, então seria isso que eu pedi. A criança não vai ser diferente, o adulto, o adolescente não vai ser diferente, mas ele tem uma visão de mundo que vocês iriam ver, que seria essa compreensão que vocês estão completando aqui no campo. Que bom que eu ouvi de vocês a ideia de ser que nós já temos pessoas em paz consciente. Quando a mãe expõe, parabéns, meu filho tem, vou repetir, vou dizer, por que estilo de que se rixa? Para não ser outra palavra, vá, vá, para onde você quiser, meu filho é mais querido do que você. Entendeu? Eu vou levar ele para o restaurante, ele vai se levantar, dependendo do nível, ele vai chegar a fazer os movimentos esterotipados, né? Em vez de querer uma coisa do prato, ele vai rodar o prato, para ver como é que acontece, ele gosta de movimentos circulatórios, né? Os sons são diferentes, ele vai pedir para sair, porque é muito barulho, oito. Quando o aniversário, quando está com o aniversário, quantas vezes, o próprio marido está com o velho, porque o anjo não dá presta, já não vai continuar, porque está tratando, está bem cheio, não tem. É preciso substituir o pensamento que eles olhem, se reparem, com o pensamento que eles dividem. Eu, filho, feliz, quando a minha velha chega lá na escola, tem alunos autistas, que ela não vai interagir com esse tempo. Isso. 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 Isso, perfeitamente. Educador, criou a base para a educação do século XXI. Pois é, vereador Galvão, da Saúde. Tudo bem, vereador? Tudo bom. O que está acontecendo sobre a palestra do autismo? O que foi? Qual o assunto? Foi uma palestra com o psicopedagogo, né? Muito importante, promovido pela Secretaria de Saúde do município, onde trouxe alguns assuntos de interesse das mães atípicas, das crianças, né? Que precisam desse apoio, não só o apoio familiar, mas o apoio de terapias, que o município possa, a partir de agora, trazer essas terapias para o Mucam, porque é de alta necessidade para o tratamento dessas crianças. Obrigado, vereador Galvão, da Saúde. Um beijo, eu te amo. Fica com Deus. Eric TV é para você. Aqui é o final da palestra, né? Aqui teve até um lanchinho aqui, ó. Legal, né? Pois é, Eric TV é para você, né? Aqui tem um lanchinho aqui, ó. 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 Aqui tem um lanchinho aqui ó. Aqui tem um lanchinho aqui ó. Obrigado.